Mãos à obra! Quantas vezes os adultos entram pelo nosso quarto e mandam arrumar sem nunca compreender os nossos critérios de arrumação descontraída? Para evitar que eles esqueçam quem manda ali dentro, nada melhor do que fazer uma placa com o nosso nome. Os materiais necessários são espuma branca, amarela e vermelha, lápis, marcador preto, tesoura e cola. Para começar, desenhamos uma nuvem na espuma branca com o lápis e recortamos. A seguir, reforçamos o contorno com o marcador preto e deixamos de parte. Na espuma amarela, desenhamos um sol radioso e recortamos. Forçamos o contorno como fizemos com a nuvem e aproveitamos para desenhar um rosto bem sorridente. Na espuma vermelha, desenhamos e recortamos as letras do nosso nome. No meu caso, é um P, um E, um D, um R e um O. Para terminar, é só colar os elementos todos em cima da nuvem de forma bem artística. Agora vou mostrar outra vez para poderem tirar notas. Desenhar uma nuvem na espuma branca. Reforçar o contorno com o marcador preto. Desenhar um sol cheio de raios na espuma amarela. E recortar. Reforçar o contorno com o marcador preto. E desenhar uns olhos e uma boca sorridente. Desenhar as letras do nosso nome na espuma vermelha. E recortar. E terminar colando o sol e o nome em cima da nuvem. E pendurar na porta do quadro. E aí E aí